São 379 veículos, um para cada município, escolhido conforme a necessidade. Os prefeitos agradeceram o presente. A importância é dar maior conforto, segurança para as crianças e poder pegar as crianças mais próximas de suas casas. Estava faltando algumas regiões lá na área rural para ser atendida alguns alunos. E agora vai ficar 100% atendido. São dois tipos de veículos, um com capacidade para 29 alunos e outro para 44. Todos têm cinto de segurança, assentos almofadados e um equipamento que limita a velocidade em 70 km por hora. Além disso, são adaptados para deficientes físicos, inclusive com uma cadeira de rodas. A frota custou 63 milhões e 800 mil reais, divididos entre o governo do estado e o governo federal. Os deputados da bancada mineira foram responsáveis pelas emendas ao orçamento da União, que garantiram a aquisição dos veículos. Nós sabemos que o país só vai melhorar quando for dada uma ênfase muito grande à educação. E um dos problemas da educação nossa, entre vários outros, é a mobilidade dos alunos, de casa para a escola, da escola para casa. Então essa entrega desses homens é exatamente para poder ajudar cada vez mais a educação de Minas Gerais. Na solenidade de entrega, o governador Antônio Anastasia lembrou o período em que o transporte público não existia. No passado, dizia há pouco no meu discurso, não tínhamos nada. Os alunos iam para as escolas, muitas vezes a pé, de bicicleta, pegando carona no caminhão do leite, iam em lombo de burro. Agora, felizmente, há essa obrigação legal. Os municípios operam a rede, os estados ajudam, a União Federal ajuda. E nós temos, portanto, que o aluno chega em melhores condições das escolas para aprender melhor. A falta de transporte sempre foi um problema para os estudantes. Sem meios para chegar às escolas, milhares de jovens abandonaram os estudos nos últimos anos. A secretária Ana Gazola acredita que o investimento pode melhorar até mesmo o desempenho no Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Os índices do IDEB, eles são compostos de duas variáveis importantes. Primeiro, o desempenho dos alunos e segundo, os índices de reprovação e repetência. Obviamente, um melhor transporte escolar faz com que os alunos cheguem mais descansados, fica mais fácil para eles. Então, evidentemente, a gente tende, com condições melhores, a poder criar melhor situação mais favorável para evitar a repetência. O governador também ressaltou as conquistas da educação no Estado. O IDEB é nosso e o melhor do Brasil. Ontem mesmo foi divulgado o Enem, dos dez primeiras escolas brasileiras, e aí falamos mais das escolas privadas. Quatro estão de Minas Gerais, os de Minas tem a primeira colocação também, mais que São Paulo, que só teve três. Isso nos entusiasma. Então, sabemos que o nosso compromisso com a educação é muito grande, mas temos que continuar trabalhando.